Você não viu o celular? Não, vi não Tem certeza? Uhum Oi filha Acabemos de chegar do cartório Estou tão feliz, só faltou você Já falei que eu não quero esse homem aqui nessa casa? Gabriela, você tem que aceitar Por que isso? Eu não gosto, eu não quero que esse cara substituir meu pai Ele nunca vai substituir meu pai Mas eu não vou substituir teu pai Não me encosta Gente Que isso? Ô Gabriela, você me respeita, tá? Você tem que aceitar Calma Você trata isso aí Ficou tempo que a gente vai adquirir minha confiança nela Eu espero Eu tenho que procurar um jeito de acabar com o relacionamento desses dois Isso não pode ficar assim Esse homem chegou e acha que é meu pai? Quem ele pensa o que é? Um jeito de acabar com isso Isso não vai ficar assim Isso não vai Eu tenho que procurar uma forma de acabar com o relacionamento desses dois Isso não vai ser Deixa eu... Você... Você vai já eis Eu sei Você não vai se... Eu sei Eu sei Feito Eu sei Você não é meu celular? Não, não vi não. Tem certeza? Pega aqui do lado da mamãe. Minha filha, a mãe te ama, tá? Vou pegar a toalha pra mim. Por favor, pega a toalha pra mim. Tá no meu quarto. Tá pra esse almoço aqui. Deixa quieto pra ele, tá? Filha! Mãe! Oi, filho. Tá tudo bem com você? Você sabe que eu não gosto de ficar com esse cara? Você não sabe, filha. Eu não gosto de ficar em casa. Por quê? Porque agora que tá tudo bem com você, minha filha, tenha calma. Agora que as coisas estão se ajeitando, tá bom? Ah, tá. Deixa eu te lembrar. Não esquece, tá? Porque hoje é o jantar pra nós conhecer o seu namoradinho. Tá, mãe, tá. Tá bom? Não esquece não, tá bom? Então, hoje é o jantar do nosso aqui pra nós conhecer o namoradinho dela. Que bom! Aham. Que maravilha até que o fim, né? Sim, aham. Tá tudo de acertado? Tá tudo de um jeito já. Aí eu até lembrei pra ela, né? Porque senão vai que de repente ela sai e demora chegar. Não, não. Tá bom? E eu tô lembrando também pra você que a vez você sai e demora um pouquinho. Tá bom? Tá. Eu tô agilizando as coisas aqui, tá? Tá. Tá. Tá bom. Tá bom. Tá bom. É? Filha, deixa eu te perguntar uma coisa. Não era hoje o dia que seu namorado ia vir pra nós conhecer? A mãe sabe o que era? Ele teve um compromisso de serviço. Ele não vai conseguir hoje. Ele tem que deixar pra outro dia. Mas como assim, né, filha? Eu não tô entendendo. Toda vez que esse moço vim pra nós conhecer ele, tem uma disputa pré. Depois de tudo já combinado pro jantar, agora ele não vai vir. Ah, mãe, não foi um péssimo. Tá difícil, né? Mãe, eu vou sair? Gabriela, aonde que você vai? Ah, mãe, eu vou sair com as minhas amigas. Eu tô de olho nisso assim. Ah, mãe, ó. O que que é que seu maridinho não ia chegar assim? Tô de olho nisso. Tô muito preocupada com você. Deixa ela. Deixa ela. Você sabe como que os outros dois dias são? Deixa ela. Entendeu? Ela já falou pra mim esses dias que o rapaz é de boa ainda. Boa família. É questão de tempo. Ela vai tentar o rapaz vai nos apresentar. Você calma. Pode ser, mas é difícil porque toda vez que é pra apresentar, tem um problema que não vem. Mas eu vou nos concentrar. Deixa as coisas não acontecer. Na hora que você acha que tudo vai acontecer. Pode ter certeza que vai. Não tô entendendo mais rápido. Ela vai voar a mim. Você sabe disso. Eu sei. Eu conheço minha filha, né? Meu Deus. Meu Deus. O quarto bagunçado. Desorganizado. É dessa menina. Não dá pra acreditar. Calçado em tudo quanto é lugar. Cama. É óculos. E essa mano. Essa mochila. Pronto que ela vai com essa mochila. Cadê? Pronto que essa guria vai. Meu Deus do céu. Cadê? Peguei calante. Não tô arrago. Gabriela. Oi, mãe Faz favor, aonde que você tá? Você é onde que você tá? Vem aqui em casa agora Eu preciso muito de falar com você Mãe, eu não vou, eu tô na minha amiga Depois a gente conversa Não, é agora, Gabriela Eu tô te pedindo agora Num minuto a mais, num minuto a menos É agora que eu quero você Eu não quero nem saber Eu tô precisando de falar com você agora Deu pra você entender que é agora, Gabriela? Eu não vou, depois a gente conversa, mãe Não quero saber, você vai chegar agora aqui Aonde você estiver, eu vou atrás de você Eu quero falar com você agora, urgente Tchau, mãe Como a gente conversa? Eu tô te aguardando aqui agora Eu tô te aguardando aqui agora Meu Deus, teste de gravidez Não pode ser uma coisa dessa Nada de eu ver o cara Nada de a gente conhecer Não sei quem é E fala, mãe, o que que você queria? Pois então, Gabriela Quero muito conversar com você E quero que você, por favor Você vai ser obrigada Dar alguma explicação pra mim Do que tá acontecendo Porque até nesse momento Eu tô inocente A inocente nessa história sou eu Tá? Gabriela O que que é isso aqui? Quem mandou o senhor mexer nas minhas coisas? Gabriela, o que que é isso daqui? Você não tá vendo? Você tá grávida, Gabriela? Não, mãe, acontece Aconteceu Gabriela, eu não acredito, Gabriela Você é uma menina jovem Fazendo faculdade, Gabriela Agora você namorar um cara Que ninguém nunca viu Esse cara aqui dentro de casa E agora você falar Acontece, acontece Você é grávida Eu não acredito, Gabriela Que você tá... Você tá louca? Ai, mãe, o que que eu vou fazer? Aconteceu Aconteceu Isso pra você alarmar Tá, tô com o filho na barriga Aconteceu E beleza Gabriela, minha filha Você acabou com a sua vida, Gabriela Você acabou com a sua vida Gabriela, você detonou, Gabriela Sua vida Você é uma menina linda, bonita Tanto que eu falo pra você Pra trazer esse moleque Porque é uma coisa dessa É um moleque Pra trazer aqui dentro de casa Pra nós conhecer, Gabriela E agora você chega aí Parece que tá tudo normal Eu tô grávida Tá, aconteceu Isso é assim, Gabriela Você tá achando que isso é mamão Com assunto, Gabriela Mãe, ele vai assumir Ele vai Você vai me trazer esse cafajeste aqui Tá Você vai me trazer esse moleque aqui Tá Vamos ver se ele vai ser macho, tá Pra te sustentar E sustentar o filho Que tá na sua barriga, Gabriela Eu não te criei, Gabriela Pra você ser mãe solteira, não Eu te criei pra você casar Você tem uma vida decente, Gabriela Ai, mãe Como se eu fosse a única Que fosse ter um filho sem pai Tá 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 explicado Então é por isso que você fez isso, né Porque você não é a única Então você meteu um filho na barriga Porque você não é a única Também se ele não casar Não é a única Você andar com seus livros na mão E um moleque de outro lado Você balançar Porque eu não vou criar Eu não vou cuidar Tá Você vai se virar pra você aprender Porque Tá bom Eu não quero nem saber Gente, eu não acredito Uma coisa dessa Uma menina tão jovem Tão bonita Tá E agora Levar o nome de mãe solteira Por causa do cafajeste que você conheceu De certo na faculdade Porque só pode ser Porque o cara não aparece pra ninguém É brincadeira Uma coisa dessa Não tô acreditando Ah, não me escuta Não me encosta Ó, princesa Sai daqui Nossa, não Você tá, hein Toda vez eu fiz um carinho Você sempre gostou Sempre aceitou Agora você tá Que não pode me tocar Ô, louco O que tá acontecendo? Tá acontecendo? O que tá acontecendo? Você já Falou pra sua mãe Que o seu namoradinho Vai assumir esse filho? Que vai assumir o que? Você que fez essa criança Traz esse óleo Pra assumir esse filho Porque eu não vou assumir Então você se vira Tá Porque eu não tô aqui Pra mim servir palhaço Pra você Você vai assumir sim Eu não quero Compretação pra sua mãe Você vai Eu não vou assumir filho nenhum Você me engravida Não vou assumir Que história é essa? Que que tá acontecendo? Não, não tá acontecendo nada Não, não tá acontecendo nada Não, mentira Não, mentira Para Seu canalho Você vai Para, meu Deus Eu não fiz nada Eu não fiz nada Porque você fez isso Com a minha filha Nunca Jamais eu faria Uma coisa dessa Não, eu não fiz isso Com ela, cara Ela tá lutindo A minha filha Pelo amor de Deus Eu não fiz nada Eu vou embora mesmo Minha filha Eu te amo Minha filha Eu vou embora mesmo Minha filha Eu não sabia Duas loucas Eu não chamava Eu tava abusando De você Minha filha É o que eu vou fazer Eu te amo Eu te amo Minha filha Minha filha Minha filha Minha filha